Vamos viajar, é finalmente de férias, pá. Estamos no aeroporto de Geneve, Genebra. Como é que se diz em português, Genebra? É Genebra. Acabaste de dizer? Genebra. Mas pronto, em francês é Geneve. Acabamos de chegar, está grande calor, grande sol aqui. Calor húmido, meu Deus. Estamos a ir buscar o nosso carro, não é? Arrendamos um carro para andar aqui. Agora vamos ver porque, não sei como é que vamos fazer, porque aqui conduz pela esquerda com a Inglaterra. E então, vai ser uma grande aventura conduzir pela esquerda. Estamos a conduzir deites no Esquerdeites. É um estranho aqui, é? Aqui a máxima é 85. 80 ou 85 a máxima. Não há 120, não há 100. É assim. Em muitos sítios é 40, 50, 60 e pronto. Aqui em Malta é assim. Estamos a chegar aos 18, se faltam 5 minutos. Ali no... Estaliano. No istaliano é assim que foi. Mas ainda não está aberto. Ele fecha às 4. Eu percebi que abre às 6. Vamos. Vamos! Estamos em Malta! Temos uma vista bem podre Mas o quarto em si é bem fixe para dar espaçoso Ter uma cama Tem uma coisa muito fixe neste quarto Onde é que está essa coisa? Isso não foi? Fomos para o hospital Essa porta é bem dura, bem pesada Tem um estendal aqui E aqui E aqui E uma passagem Magnífica Olhem para este poço Tem um estendal aqui Tem um estendal aqui Tchau 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 Fomos visitar este theme park que é a Popeye Village, que é um lugar icónico de Malta, que foi um local que eles construíram especificamente para filmar o filme do Popeye da Disney em 1989-88. E, entretanto, após as filmagens, eles se tornaram num theme park que as pessoas podem entrar e visitar. A Golden Bay Beach é uma das poucas praias de areia que Malta tem, porque Malta é muito rochosa. Entretanto, nós fomos fazer um jet ski tour guide e foi a primeira vez que eu andei com um jet ski e foi muito fixe. Só que, entretanto, ficamos com bueda feridas nos calcanhares e saímos com as virilhas doridas, não vou mentir. Mas foi muito fixe, fomos visitar o Blue Lagoon, que é estas águas super azuis e super limpas. Eu nunca tinha visto uma água assim na minha vida e é um local que vale a pena mesmo visitar. E, em baixo, é um local. Esse parece o Heihei da Moana. Estamos a passear num jardim que fazia parte de um palácio. Que era bem bonito. Queríamos ir lá, mas supostamente não se pode ir lá. E ficamos aqui com o jardim que tem muita variedade de plantas, flores, árvores e também tem uma grande variedade de calor extremo. Por isso, se decidirem vir para a Malta, tenho a atenção que aqui faz imenso calor e o calor é super úmido. Então, já sabem como passar calor, levem água para se hidratarem, não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se esqueçam.